5 alternativas sem glúten para substituir a farinha de trigo Buscando alternativas livres de glúten para substituir a farinha convencional nas receitas, separamos algumas boas dicas de farinha sem glúten para você experimentar na sua cozinha. Confira! Farinha sem glúten tradicional Composta por farinha de arroz, fécula de batata e mandioca e goma xantana Garante a mesma textura, sabor e resultado das receitas que levam à farinha tradicional Disponível na opção integral e branca Farinha de aveia sem glúten Existem opções de farinha de aveia disponíveis no mercado sem contaminação por glúten Essa opção de farinha é rica em fibras e tem considerável teor de proteínas Farinha de coco A farinha de coco é produzida a partir da polpa do coco seco, removendo, porém, parte da gordura antes do processo de desidratação, fazendo com que a farinha tenha um percentual menor do macronutriente Todo esse processo é feito em ambiente livre de contaminação cruzada, resultando em uma farinha livre de glúten Farinha de arroz A farinha de arroz é super nutritiva, rica em sais minerais, carboidratos, proteínas e fibras É obtido na moagem dos grãos de arroz integrais selecionados, tornando os alimentos mais nutritivos Também disponível nas opções tradicional, branca ou integral Farinha de grão de bico A farinha de grão de bico é naturalmente livre de glúten e obtida através da moagem dos grãos de bico Resultando em uma farinha com textura leve e sabor suave, podendo ser utilizada em receitas doces ou salgadas Gostou da dica? Compartilhe com seus amigos Zona Serialista Online Com clique saudável e econômico E aí